Fala aí galera, Gotenzi voltando com mais vídeo Dessa vez pessoal, vamos estar falando sobre o vazamento da V-Jump Que a gente tem confirmado a volta do Roger X E também as novas campanhas das próximas semanas aqui no Peace But Rush Então assiste o vídeo que tá muito legal Mas antes de começar aqui, já vou mandar os salves habituais Então se vocês quiserem um salve, deixem nos comentários Pra eu mandar nos próximos vídeos Então vou começar mandando um salve pro VEG Games Um salve também pro Cirilo Um salve também pro Ninguém Que É Membro do Canal Um salve também pro RMZin Um salve também pro BlackZin E um salve pro Ritchi Brandion E antes de começar também pessoal, já vai deixando o GOMU GOMU no like, vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí pessoal Que estamos muito perto da meta de 30 mil inscritos Então conto com a ajuda de vocês Mas gente, vamos aqui pro que interessa Sem mais enrolações aqui Que é sobre a nova VJump Como vocês estão vendo aí Que a gente teve o vazamento hoje Então vamos pro que interessa Vocês podem estar vendo que essa página da VJump A maioria das informações a gente tem sobre a Yamaha E são informações que a gente já tem no jogo Que é sobre a jogabilidade dela Das skills, das trades Então isso não interessa muito pra gente O que interessa pessoal São algumas campanhas Que a gente vai ter confirmado aqui no jogo Por meio dessa VJump Vocês podem estar vendo aqui Que essa campanha de ano novo Infelizmente a gente está com qualidade meio ruim Porque a gente ainda não tem uma qualidade muito alta Aqui dessa página da VJump Por ser vazamento Mas de qualquer forma a gente tem confirmado Essa nova campanha aqui Do ano novo E além disso vocês podem estar vendo aqui Fazendo uma tradução aqui bem básica A gente sabe que essa aqui vai ser a primeira parte Então provavelmente a gente deve ter Outras partes dessa campanha do ano novo Isso é bem legal E nas primeiras partes Como vocês estão vendo aqui A gente tem confirmado Que a gente vai ter um banner Do Lucy CP0 E além disso gente Vocês podem estar vendo também Que muito provavelmente Está meio difícil a gente entender aqui direito Por causa da qualidade Que não está muito boa Mas a gente vai ter uma chance De pegar personagem 4 estrelas O que eu acho que pode ser isso daqui Pessoal É aquele evento aí Que a gente vai ter direito A puxar A muitos sumons gratuitos E aí a gente pode estar pegando Algum personagem 4 estrelas Então eu acho que esse evento aí A banda aí sempre faz isso também Quando está chegando perto do aniversário Eles trazem esses eventos aí Que a gente tem muitos sumons gratuitos Isso é muito legal Porque a gente pode pegar Várias 4 estrelas Geralmente a gente tem Um multissumo gratuito por dia Então provavelmente Deve ser isso daí Que a gente deve ter uma chance De estar pegando Um personagem 4 estrelas E além disso aí pessoal A gente também vai ter Um login bônus Então vai ser uma ótima oportunidade Para a gente estar farmando Mais diamantes ainda Então pelo menos As minhas primeiras expressões Então eu curti bastante Esse banner Essa campanha aqui do ano novo Me fale nos comentários Se vocês curtiram também Mas até agora Pelo menos minhas primeiras expressões Eu achei bem legal 2022 Espera aí Que o Apisalto Rush Seja muito legal Também nas campanhas E além disso pessoal A coisa que vocês estavam Mais esperando Que eu tenho certeza aí Que foi o que fez Vocês abrirem esse vídeo É sobre a campanha do Roger A gente tem confirmado Que sim Teremos a campanha do Roger Como eu trouxe No vídeo de ontem Eu juro que não foi Nada combinado com a Bandai É muita verdade Como eu falei no vídeo passado Pessoal Que muita gente da comunidade Em grupos Nos servidores Já estavam falando aí Que no dia 31 de dezembro A gente poderia ter a volta Do Roger Então acabou Todo mundo estando certo Vocês podem estar vendo aqui Que eles vão fazer o esqueminha Muito parecido Quando o Shanks X voltou Aqui pro jogo Vocês podem estar vendo aí Que a gente vai ganhar Mais 50 diamantes Nessa campanha Do aniversário do Roger E muito provavelmente A gente vai ter também O Summon do Roger também E algo assim Quando é que o Akano X vem Não tem nenhuma informação Pessoal Como eu falei no vídeo passado também Muito provavelmente Ele deve vir Nas semanas subsequentes Quando o Roger sair Tá Porque muito provavelmente Também essa campanha do Roger X Vai ser uma campanha Digamos assim Curta Pra vocês estarem Submonando o Roger E depois dessa campanha Muito provavelmente A gente deve ter aí A volta também Do Akano X Então se vocês estão Querendo o Akano X Não se preocupem Que nas próximas semanas Ele deve também Chegar aqui no jogo Depois do Roger Tá bom E pessoal Basicamente a gente vai ganhar Mais 50 diamantes E lembrando que Essa campanha do evento Pelo que deu a entender Aqui A gente vai estar conseguindo Pegar de 50 diamantes Até o dia 6 de janeiro Então Talvez seja muito provável Também que no dia 31 de dezembro O próximo Bounty Festival Seja a volta do Roger X Porque vai cair Exatamente no dia Do aniversário do Roger Então talvez dia 31 de dezembro Deve ser aí A data da volta do Roger X Tá bom Então faz nos comentários Se você se empolgou Vocês Pelo menos eu curti bastante Tá Porque a gente vai ter Mais uma oportunidade De estar pegando o Roger X Quem não conseguiu ele Nas vezes passada Pode ter a chance De estar conseguindo ele E eu espero também Que o formato do Banner Seja um formato Muito parecido aí Com o último Do Shanks X Tá Na qual cada parte A gente ganhava Um personagem em 4 estrelas E também gastando 250 diamantes A gente tinha direito A um personagem Legendário garantido Então Eu espero que eles Repitam esse formato Do Banner do Shanks X Pra esse Banner aqui Do Roger X Tá bom pessoal Porque pelo menos Se vocês sumonarem Aí vocês tem Alguns personagens Legendários Garantidos E isso daí É muito legal Tá bom Mas gente Basicamente aí Essas novidades Da VJAMP Por isso que eu queria Trazer o mais rápido Possível aqui Pra vocês Tá E eu quero saber Se vocês gostaram No geral das contas Como eu falei pra vocês Eu curti muito aqui Esse evento do ano novo Eu espero aí Que na segunda E na terceira parte A gente tenha Mais personagens Interessantes de Banners Porque o Lúcia PZ É um personagem Legal de se jogar Mas ele já é um personagem Antigo Então eu espero aí Que nas próximas partes Talvez a gente receba Mais personagens De Bounty Festival Novos Dessa campanha Digamos assim De Réveillon Eu acho que vai ser Muito interessante E eu quero também Ver logo a Cano X Voltando pro jogo Que é um personagem Que muita gente quer Então eu espero Que nas próximas semanas Ele volte Eu espero também Que essa campanha Do personagem aqui Quatro estrelas Sejam muito suma Porque pelo menos Se vocês não pegarem aí Muitos personagens Quatro estrelas Vocês podem farmar aí Vários personagens Pra farmar cola também Então vai ser uma campanha Bem interessante Se eles implementarem isso Pelo menos aqui Na minha opinião Tá bom Então gente Basicamente é isso aí Resumindo Provavelmente a gente deve ter O Roger X Vindo no próximo Mount Fashion No dia 31 de dezembro E eu não sei O que eles podem fazer Aqui se eles podem deixar O Roger X Até o final do mês Com o Mount Fashion Ou se eles podem Estar substituindo Pelo Akano X Tem algumas alternativas aqui Mas eu acho Que ele talvez Não fique tanto tempo Porque como eu falei Pra vocês A gente ainda vai ter A volta muito provavelmente Do Akano X Então talvez ele não fique Tanto tempo Pra dar espaço Aqui pra Akano X Vim pro jogo Tá bom pessoal Ou eles podem Estar fazendo também Como o Mount Fashion Luta do final do mês Como eles fizeram Do Mount Fashion Um mês antes Do aniversário De dois anos e meio Do jogo Na qual eles lançaram Um banner Digamos assim Especial Com vários personagens De Mount Fashion Se eu não me engano Tinha o Katakuri V2 O Loth E outros personagens De Mount Fashion Muito interessantes Como se fosse Meio que uma reprise E talvez eles possam Estar fazendo isso também Se eles não colocarem O Roger X No dia 31 de dezembro Tá bom pessoal Tem algumas alternativas Que a Bandai Pode estar fazendo Mas de qualquer forma Aqui a gente tem confirmado Que o Roger X Vai voltar logo logo E isso que eu acho A coisa mais importante Tá bom Então galera Basicamente é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui De vazamento da B-Jump Se vocês gostaram Desse o Gumbum Gumbum Não likes Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Que não é o Peace Bounty Rush Beleza? Então galera Basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui